Orientação de Maria Cotas Muita atenção com os jovens. Ansiedade e depressão são distúrbios psíquicos muito observados no mundo contemporâneo, alcançando inclusive moças e moços. Atualmente, os jovens são submetidos a grandes pressões psicológicas, a começar pelas resistentes nas atividades escolares que exigem deles atenção contínua. Simultaneamente, envolvem-se com muitas atividades extracurriculares, além de serem, metaforicamente, bombardeados pela grande quantidade de informações das redes sociais, boa parte de péssima qualidade ou má procedência, como são os comentários preconceituosos ou discriminatórios e as notícias que só provocam malefícios mentais. Acrescente-se a tudo isso o fato de as vagas para o ingresso às universidades e o acesso a cursos de alta capacitação se afunilarem cada vez mais, estreitando as oportunidades de os jovens terem um futuro promissor, o que lhes causa grande estresse emocional. Ainda que ingressem em uma universidade, enfrentam grande dificuldade para concluírem os cursos que escolheram, caso não estejam psiquicamente bem. Então, essa cruel e triste realidade cria jovens que se tornam desfuncionais, pois fogem ao que é entendido pela sociedade como comportamento padrão ou esperado por não conseguirem levar suas vidas adiante com sucesso, seja ao não concluírem projetos idealizados ou não se inserirem no mercado de trabalho, que certamente os fariam independentes do apoio que sempre tiveram os pais, daí cobrarem-se tanto mentalmente, por não aceitarem os insucessos que os tornam indefinidamente dependentes do amparo familiar. Outro fato comum entre os jovens é que muitos deles têm o ímpeto de resolver seus próprios problemas, acham-se na obrigação de ser independentes e não compartilhar suas dificuldades existenciais com ninguém. Com tal procedimento, escondem suas aflições dos pais que devem estar bem vigilantes quando isso ocorre, prestando muita atenção a prováveis mudanças de comportamento, a desempenho escolar ruim, a isolamento no lar e raro convívio com amigos e amigas. A hora exageradas de somo e a outros sinais de conduta estranha que afetam o equilíbrio psíquico. Caso os pais estejam submetidos à hora exageradas de trabalho e não tenham tempo, nem fiquem preocupados com isso, seguramente irão agravar muito mais as consequências das atitudes inadequadas dos filhos. Os procedimentos instáveis dos jovens que revelam ansiedade ou depressão seguem seu rumo caso não sejam percebidos ou não tenham uma rede de apoio em termos de tratamento psicológico e de assistência espiritual, como é a oferecida pelo racionalismo cristão a quem dela necessita. Essa falta de equilíbrio psíquico faz com que seus portadores percam as oportunidades oferecidas pelo mercado formal de trabalho e os empurra para o informal, onde não encontram as condições que proporcionam a vida estável, equilibrada e tranquila, que possibilita o sustento individual seguro e a possibilidade de constituírem seus lares e suas famílias ao ficarem independentes do apoio familiar. Sendo assim, é muito importante os racionalistas cristãos darem atenção aos jovens, mostrando a eles a espiritualidade contida na filosofia racionalista cristã para que possam enfrentar e vencer as dificuldades do mundo atual, com raciocínio lúcido, domínio próprio e muita vontade, pois ela é a força que move a capacidade criativa de moças e moços. Maria Cortas A CIDADE NO BRASIL